Pessoal, uma coisa, antes de vocês começarem a assistir a aula, quero falar que esse aqui é um conteúdo muito exclusivo, é um conteúdo altamente nichado, vocês sabem que vocês não encontram esse conteúdo assim de forma gratuita no YouTube, então peço que você já deixe o like, comentem e compartilhe com seu amigo porque isso vai ajudar muito. E uma coisa, essa aula ela foi feita originalmente no meu grupo VIP, então se você tem interesse em entrar no meu grupo VIP para estar tendo acesso a conteúdos exclusivos, carros como esse que você vai ver agora e também trocar network com pessoas que trabalham nesse mercado e estão trocando ideia, as informações vão estar aparecendo em algum canto aqui do vídeo para você ver e o link para pagamento vai estar aqui na descrição. Então é isso, vamos trocar network, bora para cima e aproveita essa aula aí que está insana demais sobre Twitter, é uma estratégia que pode botar facilmente 5 mil no seu bolso todos os meses. Pode iniciar aí, sabe, compartilhar a tela. Está todo mundo vendo a tela aí, rapaziada? Sim, sim, estou aqui, mano. Bom, começando aqui, me apresentando, estou juntando com hoje 11 aqui nesse mercado, completamente usando só aplicativos de namoro com Instagram e WhatsApp. no total eu acho que já faturei R$194,00, somente com orgânico. Aí eu fiz uma tierniche aqui para começar, os tops que eu mais gostei de usar, eu acho que tem mais desqualificado, saindo mais vendas. Primeiro lugar é o Tinder, o melhor de todos, só que é muito difícil você rodar aqui, geralmente as contas que eu estou criando duram no máximo 3 dias, que é um banco, mesmo que um troco, estou usando 4 dias de telefone, mas pelo ROI, pelos 3 reais que eu pago no número virtual, o ROI que eu tenho de retorno é muito bom, compensa esses 3 reais que eu gasto, esses 3 dias que eu rodo. Aí tem o RAPT aqui, que eu estou gostando bastante dele, até agora no momento saiu 4 vendas de alto para mim, 4 vendas de R$30,00 no pacote mais rápido. Aí eu botei o Djalma aqui como o quarto app, um terceiro app, porque ele não é um app tão bom para vir desqualificados, só que ele é um app que te dá uma exposição muito grande, porque ele é de uma empresa chamada Joy Green, que ela tem 6 aplicativos diferentes da Muro. Quando você cria uma conta no Djalma, o seu perfil aparece nesses 6 aplicativos, ou seja, você tem uma exposição muito boa. E no quarto lugar, o Bardu, que ele é um excelente app também, eu acho que ele é o top 2 contrário do Tinder, mas eu botei ele em último lugar, porque geralmente dura um ou dois dias no máximo, aí se você quiser ficar perdendo tempo, e criar uma conta, e no outro dia você tem que criar outra, mas geralmente vem uns caras lá. Mas geralmente, assim, sua conta quando é banida aqui, ela fica indo um tempinho lá, aparecendo o perfil, porque esses dias ainda chegou um link para mim no Instagram, que comprou, falou que o meu perfil lá no Bardu, ou seja, minha conta foi banida, mas o meu perfil ainda está lá, como vitrine. Isso é bom. Aí é um funil básico, desses apps aqui, é sempre uma CTA na bio, não entra muito aqui, sempre jogando com o Instagram. Aí depois do Instagram, que o lead manda mensagem, você já direciona ele para o WhatsApp, porque não fica muito mais fácil você converter do que você tentar fazer no Instagram, porque eu não curto você conversar com o cara no Instagram, porque uma hora ou outra, você vai dar o gancho de falar com o seu cliente, com o seu cliente e tal, mas uma hora ou outra, o cara vai desconfiar, mesmo vendo o seu perfil todo bonitinho lá, ele vai ficar no áudio, ou uma videochamada, e você não vai ter como fazer, porque você está no Instagram, você não tem como dar o WhatsApp com isso. Aí quando o cara chega no Instagram, eles sempre chegam mandando um oi a um padrão, eu mando um áudio, falando oi amor, tudo bem? Para quebrar já a primeira e maior visitação do cara, que é o fato de você ser mulher ou não, você é um fake ou não. Aí aqui chega na parte de escolhas, e aqui você tem que saber diferenciar qual tipo de lead você está conversando. Para mim, desses aplicativos de namoro, existem dois tipos de lead. O lead carente, que é o que eu mais adoro trabalhar, que você tem um lifetime valor bem maior, com isso você tem que ficar muito mais rente do cara. E o carente é o quê? O carente, você tem que usar o storytelling de conexão, entendeu? Você tem que dar atenção para o cara, fazer perguntas básicas, como você trabalha, como você gosta de fazer, qual, sei lá, pergunta a ver qual a sua cor favorita, o que você está fazendo agora, ah, você gosta de ler, que filme, que assiste. Se o cara criar uma conexão com você, é você aplicar essa lei aqui, do livro 48.2 do Poder. Lei número 11. Mantenha as pessoas dependendo de você, para manter a sua independência. Você deve ser necessário e desejado. Quando maior for a confiança que os outros depositam em você, maior será a sua liberdade. Faça o que os outros dependam da sua intervenção. Jamais ensine os bons suficientes para que possam agir para o seu mesmo. Ele criou uma conexão tão grande que ao ponto de ele achar, tipo assim, cara, a minha vida vai ser uma merda se eu parar de falar com essa pessoa. Aí, chega no ponto, que geralmente os caras compram, e se você desenvolveu uma historinha com ele, de conexão, que você fala, caraca, ela se importa tanto comigo, ela funciona com o que ela trabalha, e tal, sei lá, eu não curto muito essas coisas de comprar cotas definidas, mas eu vou comprar só para ajudar, porque ela me importou um pouco, se importou comigo, e essa aqui é a minha forma de retribuir para ela, apoiando o trabalho. Aí, depois que ele compra, que ele compra em você, se o cara te mandou 25, comprou um pack mais barato, ah, eu não gosto de comprar esse conteúdo e tal, eu vou te comprar aqui um pack mais barato para te ajudar. Se o cara te mandou 25, ele te manda mais. Aí, você já consegue arrancar um almoço dele, ah, estou aqui, aí depois eles voltam com você no outro dia, perguntar, como é que você está e tal, papá, estou aqui, desde o meu ano, não consegui vender nada, estou sem grana para nada, queria só almoçar, pedir um anchozinho, aí o cara te manda mais 25, aí o cara chega e você está, vê que você está sumindo, você está meio com gelo nele, aí você manda, pô, levei meu gatinho aqui no veterinário, gastava maior grana, e ainda faltou grana para o remédio e tal, odeio ele sofrer, ele está todo dolorido aqui, aí o cara manda o remédio, aí você vai pedindo um presentinho, com uma lembrancinha, aí depois que você não precisa arrancar mais dinheiro dele, aqui é o TRS, aí acaba, ele geralmente aqui no TRS, ele já para de te responder, se ele não parar de te responder, é porque ele ainda vai te mandar mais dinheiro, se você dá uma apertada nele, aí tem o segundo lead, que é o mesmo áudio, assim, o padrão, esse é o segundo lead que vem do Tinder, geralmente, o software que acha que é o lead carado, o único objetivo que ele tem, da vida dele, é passar, passar o Ceronácio modelo, é só isso que ele quer, não quer mais nada, não quer... Passar, ele não quer te conhecer nem nada, eu gosto de trabalhar com esse cara aqui, mas não dá para tirar tanto LVT, tanto Lifetime Lelo, ter vez do que o cara carente, o tarado, ele é mais rápido, mas você consegue tirar um dinheiro dele, tem o cara que compra, tem os dois tipos, tem o cara que compra, que geralmente chega e fala, você faz acompanhamento também, aí tu fala, faça sim, amor, mas só para quem é meu cliente, porque isso me gera uma confiança, que é meio que um filtro, para saber se você vai pagar o programa no dia certinho e tal, porque eu já leio uns calotes, aí quando tem que reclamar com o cara, ele até me bateu, aí é uma experiência que eu não quero repetir, não quero ter que passar de novo, aí ele meio que se estabiliza, pô, vou comprar o pacote aqui, eu quero muito sair com ela, aí se caso acontecer, o cara tipo, ah, comprou aqui terça-feira, o cara comprou o pacote, o cara quer sair terça-feira, comprou uma da tarde, ele quer sair depois que ele sair do trabalho, lá para seis, aí é uma merda, você manda uma desculpa para o cara, não dá para você arrancar muito dinheiro dele, você manda uma desculpa para o cara, ah, a gente pode remarcar para amanhã, porque aconteceu um acidente aqui na minha família, eu estou muito preocupado para saber se foi algo sério ou não, eu estou nem com a cabeça para sair, aí no outro dia, você já chega assim, de manhã cedo, mandando assim, pô, aconteceu uma tragédia, sei lá, se não é um parente que não faleceu, aí manda uma foto assim de você, não tem que ir para o ônibus, tem que voltar para casa correndo aqui, porque eles já estão organizando o velório e tal, aí nesse e-end aqui, o cara geralmente ele para de mandar mensagem para você, se ele não parar de mandar mensagem e ele manda mensagem, você só não responde, porque ele vai entender, ela está de luta, eu não quero incomodar mais, vou me dando mais mensagem, aí acaba, você já arranca o dinheiro dele, acabou tudo, mas o gostoso mesmo é como o cara se compra o pacote na segunda, aí ele fala, pô, segunda é muito correria, um dia de semana é muito correria para mim, gato, será que você pode marcar, sei lá no sábado, eu falei, nossa, excelente, para mim tudo bem, aí no sábado você está trabalhando ele, na segunda assim, nossa, eu queria tanto usar um vestido especial, tanto ativê, esse amigo, o dia do vestido, aí se o cara, aí se você conversou direitinho, viu o storytelling, que você criou putarado um pouquinho com o vídeo, conhece o esforço dele, e eu queria comprar um brinquedinho especial para usar na hora com você, não com o dinheiro do brinquedinho, aí você também dá para arrancar o dinheiro do almoço assim, do cara, o cara gostava muito de você, aí no final do funil, você arrancar o máximo que deu dele, você manda um sólido, a mesma coisa do programa de família, e o remarcando, e no outro dia, já manda um t-end para encerrar de vez, para acabar com o t-end, aí geralmente, se você aplicar esse funil certinho aqui, você precisa arrancar uns 200, dependendo do tipo, uns 200 reais, uns 200 reais do cara, é tudo fácil, e tipo, você não tem problema, porque o cara não vai se mudar mais, e geral, é, de quebra, é só isso, mas aí eu estava, depois desse funil com você, de fato, eu estava trocando uma coisa no site, com ele, todo esse trato, mas é um funil tão simples, ligado, que é até uma ameba, com você que fazer, aí eu vou mostrar um print também, uma conversa, o Simon, aí no caso, você fala que mora lá, na cidade do cara, alguma coisa assim do tipo, não, eu falo que eu sou de, natural de Belo Horizonte, aí eu uso um fake GPS lá, eu não vou falar, eu não vou falar a cidade que eu estou rodando, mas, eu uso um fake GPS aqui para Curitiba, aí eu boto um CETA na Biu, eu estou, ah, mineira, passando um tempo aqui no estado, conhecendo, não entro muito aqui, me mando uma mensagem no Instagram, aí os caras geralmente criticam, nossa, está perdido por aqui, meu bebê, nossa, está perdido amor, aí geralmente o cara lê a Biu, ou se ele não lê a Biu, ele começa a conversar com você, se você vai ter uma historinha com ele, para conhecer o que ele gosta ou não, aí você nunca, eu tento fazer o meu script, para parecer que não é uma venda, porque é só uma conversa normal, eu tento encaixar a venda, no momento que o cara começa a falar, a falar safadeza com você, porque é inevitável, você começa uma conversa, sua modelo é uma mulher extremamente atraente, o cara vai mandar alguma coisa, com o sentido, com a safadeza, aí você já pega esse gancho, para revelar que você vende coisas, entendeu, para mesmo que não parece com a venda, entendeu, você está apresentando meu trabalho aqui, compre ou não, que é o caso desse print aqui, que eu vou mostrar para você, ei, aí eu mandei o áudio, como eu falei, tudo ótimo, aí você ficou uma conversão extremamente rápida, e você, que bom, você é de Minas, sim, eu moro, eu estou rodando a cidade e tal, aí eu estou com a venda de Minas, eu estou com a venda da nossa terra, a legal, está em Vitória, assim, praia da Foz, se não me engano, eu vou gravar direto, para a venda, para o cidadão, estado, para o cidadão, para o cidadão, para o cidadão, para o cidadão, então eu peguei, tem uns dois dias, não tem muito ainda, hoje, hoje que é o dia, para curtir, já tem ideia, o que vai fazer, ainda não, porque assim, eu trabalho, como criador de conteúdo, e acompanhante, sabe, até agora, nenhum cliente me convidou, aí que foi o gancho, que eu já aprendi, do meu trabalho, assim, é preciso ser cliente, para convidar, não precisa, só que saia com as pessoas, que são meus clientes, como de apoiar, meu trabalho, porque, poxa, eu vivo disso, sabe, hoje em dia, se tornou uma profissão, me entende, claro que entende, mas se você quiser fazer, uma coisa hoje, faz tempo que você está, na profissão, depende, como eu te disse, eu iria adorar você, eu iria adorar, você aparecer, ser um cara gente boa, ou seja, elogia, ser de cara, faça o cara, se sentir especial, dois anos, também gostaria, poxa, vamos marcar então, mas eu iria te pedir, encarecidamente, para se tornar meu cliente, então, posso até me tornar cliente, mas antes, eu teria que saber o valor, vou te mandar minha tabela, lembra, não estou te cobrando, nada, nunca, nunca tem que parecer, com uma venda, nada, para sair com você, jamais, apenas, para apoiar minha profissão, e depois, se a gente se entender, no encontro, a gente combina algo legal, para mim, para você, tabela, sem problemas, entendo perfeitamente, consigo ver a cliente, aí que ele, ele era o tipo de auto, já comprou o pacote mais caro, tá bom, meu amor, posso pedir a minha chave, a chave, comprovante, pegue, claro que não, eu sou acompanhante, e tal, aí que ele marcou o horário, aqui eu já dei azar, que é o list que marca o horário, depois que já compra, aí não deu para explorar muito dele, conversa e tal, ele era um bom duro, ele queria dividir a conta do jantar, como eu vejo, era o castro, não sei lá, não sei lá, saber se aconteceu algo mais grave, relaxa e tranquilo, aí ele mandou, não, suave, tudo bem, eu entendo, família, é isso e tal, vai lá, cuidar da sua mãe, saber da sua mãe, aí a mãe é bem cedinha, ele vai receber uma notícia bem triste, que alguém faleceu no meu caminho, e ele vai me mandar mensagem, mas dava para tirar mais dinheiro desse cara, se não tivesse marcado para hoje, só acrescentar uma boa dica, você vai lá no Pinterest, e pesquisa lá, foto fake, e não sei o que no hospital, foto no hospital, uma coisa assim, você encontra lá, tem conta, você pode dar para o cara, isso daí é muito foda, porque fica muito real, é muito foda isso, uma coisa, como o Simon falou, gente, por favor, peguem tudo isso, e usem como é para usar, essa parada é high ticket, entendeu, você faz uma parada low ticket no remark, como ele falou, mas tem uma tabela específica para isso, sabe, para esse tipo de marketing, sabe, para esse punil, mas isso aqui é ouro, se aplicar certinho, você tira muito dinheiro fácil, é uma coisa fácil, tá ligado, eu só consegui chegar agora, vocês vão postar depois, não? Então, eu deixo gravado, tá gravando, tá gravando, né, tá, tá, eu vou postar ela editadinha aqui, por causa do, propagação de conteúdo, aí, vocês estão ligados, tá foda, com o seu irmão, e tu verifica o perfil, ou tu não achei que verificar ele? Cara, eu acho que não vale a pena, vai cair igual, você medir o plano ou não, e mesmo assim, como é que você vai verificar, eu já tentei esses métodos, já, de pegar uma pessoa aqui, próxima a mim, verificar, depois tocar as fotos, mas aí a pega, pode parecer que não, mas pega, isso vai começar assim, ela vai perceber. Eu vou trazer, é uma coisa, tem muito boot também, a venda na gringa, pra venda de verificação, tem muito programa, pra fazer scan, que dá pra verificar direto pelo navegador, sabe, então tu trabalha em cima disso. Porque, parece que ela, ela não vai te banir, tá ligado, porque sua conta não cai imediatamente, mas ela começa te dando um shadow bump, tipo, não mostrando seu perfil para as outras pessoas, aí depois de dois, três dias, pede pra você verificar de novo. Aí você verifica de novo, aí vai, uns poucos, uma vez passa, mas aí na segunda vai passar, vai ficar um cu, toda hora vai verificar, sei lá, cada mês, se dá. Ah, pode crer, aí eu vejo, eu prefiro ficar criando contas, e os três reais que eu gasto, eu prefiro esperar bem mais. Aí tu não coloca nem, ela premium, não faz nem premium, pra aumentar as visualizações, não é? não, não faço o Tinder premium, nem vale a pena, porque o Tinder premium, pra mim a única coisa boa, era o fake GPS, mas eu preciso fazer isso, usando o próprio fake. Os médicos eu dou em três dias, que eu acho que, não sei quanto, quanto número de médicos dá pra dar de graça, no Tinder, por dia. Eu vejo. cria a conta, então, no Tinder, com o celular, não sabia, com o número. Ah, eu crio com o número virtual, tem um bot aí no Telegram, e vende. Ah, eu vou pesquisar, então. Valeu. Aí, é três reais o bot, ainda tá barato, porque eu acho que ninguém, só pôr, não é? Só achei pra Tinder, até agora, minha conta no hack nunca caiu, aí eu acho que a deles é meio relaxada. A do Djalmo também, a do Djalmo já caiu uma vez, mas como é um app que, o seu perfil aparece pra 6, você pode, sei lá, instalar o Djalmo aqui, baixar o Love Me, que também é da mesma marca, que vai aparecer no Djalmo. Aí, eu uso o 6 como 5, aí, como o bando Djalmo, vai pro Love Me, aí vai pra outra, vai pra outra, aí você voltar pro Djalmo de novo. Mas aí, sempre lembre de limpar o metadado da foto, porque se você upar a foto do perfil do metadado que foi banido, eles vão te banir na hora. É, eu tava com esses problemas aí, a minha, e aí já caiu. Muito fácil. O... O Simon, na sua opinião, cara, do que você rodou aí, na sua visão, do que você rodou Badoo, você acha que os leads lá são qualificados, ou geralmente é um pouco menos qualificado quanto o Twitter? Ou Twitter não, o Tinder, no caso. Cara, o Tinder é bem superior do que o Badoo, na minha opinião, porque, o pessoal que usa o Tinder, é geralmente o pessoal mais de alta renda, tá ligado? geralmente, o que você quer que serve uma rede social hoje em dia, o Instagram, é pra você mostrar o quanto sua vida é boa, como eu tenho dinheiro, olha o meu carro, e os caras usam isso no Tinder pra mostrar pras mulheres, entendeu? E lá que tá a galera com o bolso cheio. Realmente assim. Aliás, desculpa interromper aí, tem um vídeo muito interessante no YouTube, vocês pesquisam assim, é a psicologia por trás do Tinder. O jogo psicológico é muito loucura, quando tu vai olhar, pra tu ver como o Tinder ganha dinheiro, sabe? O público deles, e como eles brincam com a questão do desejo, e como o Mano aí falou, carência humana, entendeu? Eu recomendo muito, muito, muito vocês verem esse vídeo. Eu falo, eu falo que bato na tecla, gente. Vocês não vendem, vocês não vendem pacote, o pacote é só um bônus, é só uma coisa a mais, vocês trabalham 100% com atenção, com carência. Se vocês for precisar, ah, vendi um pacote pro cara, foda-se ele. Não, vendeu o pacote pro cara, o mais barato, foda-se foi o mais barato de 25. Você dá mais atenção ainda, do que você deu antes da venda. Porque se o cara te manda o 25, ele pode te mandar muito mais. Você é muito, farm aos perfil com o emulador no PC, ou tu faz pelo celular mesmo? Eu uso o incognos com proxy. Eu tentei o WStacks, mas não comprou não. Não durou tanto assim quanto o incognos. E cogen? É, é um multi-login. Tem até 10 perfis. Você já testou o Dolphin? Eu já ia perguntar isso. É porque, mano, é porque os incognos, hoje quase ninguém usa o incognos, não é? O incognos tá um pouco abaixo. Cara, eu uso o incognos porque, tipo assim, eu mandei um vídeo aí, no grupo aí, no grupo VIP, depois vocês veem esses vídeos, que é de contingência pra Tinder. É de um cara chamado, é de um cara chamado OnlyBlackHatch. O cara é um, um dos caras mais bravos que tem. Ele consegue fazer a conta... Você viu ele aqui no grupo VIP, né? Sabe, quando tu entrou? Ele consegue fazer a conta dele do Tinder durar oito dias. O cara é um, o cara é insano, cara. Tu usa qual proxy? O IPV4 ou 6? O quê? No proxy, se eu uso o IPV4 ou 6? Eu compro um personalizado. Tratorar mais. Porque quanto mais gente usando o mesmo proxy, mais ele tem tendência a ficar ruim. Ah, você tá usando só, então. É só com certeza. E aonde tu tá comprando o teu? Cara, num site aí que o... Que o do vídeo que eu mandei desse cara aí, do OnlyBlackHatch. Eu vou olhar depois com calma então. Obrigada. Nossa, mas esse cara tem canal no YouTube? Tem. O cara passa o ouro lá, cara. Eu mandei, ó. É tipo... É tipo... Não é o cabeludo aqui, Ney? O cara é uma lenda. O YouTube... Eu abri o vídeo aí pra vocês verem. E aí, galera. Bem-vindo de volta. É o Superman. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cara aqui é uma lenda. O cara é muito bom no que ele faz. Ele parou com o processo dele, né? Tu viu o último vídeo dele que ele postou? Não, tá... É o... O fada que me recomendou ele, tá ligado? Eu tô começando a ver todos os vídeos do canal dele. Comecei vendo esse aqui de Tinder. Mas depois eu tô começando a ver os outros. Mas ele tá postando vídeo aqui, ó. Um dia. Oi. O cara é muito bom. Aí tem esse cara também, ó. E o Digo... Eu mandei pro fada aí. Que eu perguntei o nome do cara. Porque ele fala sobre bubble. Vou começar a rodar esse aí. Eu achei interessante essa foto. Mas esse aqui é mais complicadinho de rodar. Porque você meio que... Você tem que pegar muita confiança da IA. Você não pode ficar só jogando... Eles banem até se você botar uma CTA pro Instagram. Tem que meio que... Começar a jogar com o dentro do cara. Até... Sei lá. Deixa eu perguntar o... 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 Dá uma olhada desse cara aqui, ó. Esse cara é passura, gente. É muito surreal que esse cara fatura, cara. 30 mil dólares no mês. Um modelo dele deve ser só. Um bota que ele ganha um dinheiro do caralho, mano. Do caralho mesmo. Ele tem um vídeo... Ele quer... A tabela de faturamento do cara é insano também. Ô Simon, você só captura os leads só por esses aplicativos aí de relacionamento mesmo? Atualmente sim. Só pelo... 100% pelos apps de namoro. Ah, tô ligado. Você especializou nisso. É... Eu tava meio que testando as suas fontes de gráfico. Eu testei em funcionar, mas não tive um voice tão grande quanto eu tenho dos apps de namoro. E é muito mais... É mais fácil, né? E mais... É... De graça, né? É só ficar ali. Aí eu pego meu telefone aqui. Pego meu telefone tirando o Tinder que eu uso no PC. Pra não ser bonito lá. Pego meu telefone. Deitado ali na cama dando match. Aí depois começa a encher no WhatsApp e começa a encher. Ah, faz sentido, né? Porque ele não precisa de uma estrutura tão longa e tal, tá ligado? É algo mais prático, né? Aí o cara faz o perfil lá, faz a chamada lá, leva o jeito do WhatsApp e conversa. Conversa bem alta, cara. Tipo assim, igual a galera aí, algumas pessoas, elas focam muito assim. O cara já chega no WhatsApp, oi amor, vendo conteúdo, compra, sim ou não? Aí o cara assim, caraca, cara, não mandou nenhum oi, assim. Mas eu vou ver lá em cor, ela não pergunta nem o nome do cara. Aí o cara fala, eu não comprei essa porra. Só que ela só pega o dinheiro. É realmente o que você quer, né? Mas pra isso você tem que convencer ele a te dar o dinheiro. É só pedir, assim, de cara. É, tem que saber vender, né? Você tem que vender como se não tivesse vendido. Mas na CK de WhatsApp, tu coloca na bio já? Ou tu chama no direct? Deixa o cara chamar no direct pra mandar pra você? O olho pro meu Instagram, eu não vou mostrar aqui, né? Mas o meu Instagram, ele é 100% wide. Ele não tem encaixinho de tech, não tem foto muito lista da modelo. O único que você tá que eu tenho, que eu tenho, é na minha build. Que é o contato do meu WhatsApp. Eu tenho que tá lá a produtora de conteúdo, em parte que eu vim com o WhatsApp. É o único que você tá que eu tenho. E eu, geralmente, eu sempre, os caras que chamam no Instagram, eles, eu sempre o grego do WhatsApp. Não tô tendo que eu ver, sei lá. Porque, por que eu faço isso? Porque é o único que eu sempre tento lá. Quero que faça na cabeça do vídeo. Um sentimento tipo assim, nossa. Ela tão confortadinha, tão arrumada. Será que ela faz essas coisas mesmo? Caraca, imagina. Eu vejo ela sem nada. Porque é que ele pense assim, ó. Vê o desejo na cabeça dele. Aí, igual você para os packs também. Nos primeiros packs eu nunca entrego nada. Eles sempre querem tudo. A maioria dos caras que querem, eu principal. A parte principal da modelo. A parte de baixo. Eu nunca entrego essa parte principal nos dois primeiros packs. Aí, o cara compra o primeiro, achando que já vai ter tudo. Aí, ele fala, não, amor. Eu mostro bem mais assim no segundo. Ele compra o segundo, ele vê alguma coisa, mas não vê o que ele realmente quer. Aí, ele ser obrigado a comprar o terceiro. Aí, geralmente, o cara, do teste, ele chegou, uns três packs completos. Aí, deu um ROI bacana. Mais alguma dúvida aí? Sobre o funil aqui? Alguma coisa que alguém não entendeu? Não, gente. Mais alguma dúvida? Não, aqui tá de boa. Top. Oi, gente. Tem alguém que entrou no grupo hoje? Que tá aqui na call? Eu. O que vocês estão achando aqui da qualidade? Matéria que tá sendo entregue, etc. Muito bom. Muito bom. Olha, só falar mais ou menos como é que é uma operação. Basicamente, às vezes eu faço com a galera e eles acham meio impossível isso falar. Minha operação é bastante simples. 100%, 100% orgânico, faço de 5 a 6 mil por mês e só jogo no WhatsApp quem compra, tá ligado? E aí é bizarro porque eu faço 5 a 6 mil por mês e só tá no WhatsApp quem compra e eu não faço remarketing. Como assim fazer remarketing? Pois é, bizarro porque, tipo, começando agora, tá ligado? Ah, a gente dá mais e tal. Vou começar a fazer remarketing. Porque, tipo, é o que a gente falou aí. A galera vai, aí já quer vender de cara e vendendo de cara não se importa com o cliente. E é o que eu faço, é o que eu faço, né? Até agora. E aí eu vou começar a mudar, vou começar a fazer remarketing, tá? Vou começar a conversar mais com o lead. Porque, pô, a diferença é que eu não vou onde a galera vai. Geral vai, tipo, procurar público onde... Tipo assim, velho. A galera vai... Não, tu vai na modelo de OnlyFans e aí tu procura as curtidas, vai seguindo a galera que curte, tá, aquilo. Mas todo mundo faz isso, pô. A diferença é tu ir em outro tipo de público. E é isso que eu faço. Por isso que eu consigo um faturamento muito alto no orgânico, sem fazer remarketing e só jogando pro WhatsApp quem compra. Tipo, eu até tenho uma estrutura de áudio, só que só escuto o áudio quem compra, tá ligado? Aí agora que eu tô começando a entender essas paradas de, tipo, converter o cara num sentimento. Essas questões das leis e tal, dos 48 leis poderes, vocês estão falando. Tipo, eu não tava me ligando nessa parada. Aí eu acho que eu vou conseguir faturar muito mais, dobrar o truque, tá? Não, é bom mesmo. A sua perda não tá boa, cara. Só falta o remarketing. É o principal. Pois é, foi de ponto. O remarketing, tipo assim, ah, eu sempre faço assim, ah, eu saio dos contatos de quem compra. Não igual a, não sei se você tava aqui na parte, assim, que esses caras aqui que só querem traçar modelos, ou desculpa que eu fui embora, não dava pra fazer remarketing com ele. Ele só queria isso. Ele, em primeiro lugar, nem queria comprar o pacote. Só queriam isso. Aí, esses caras aqui que compraram e marcaram depois, começaram a te encher de presente, você deu uma desculpa viajou, você pode fazer remarketing com ele. Porque se ele já te deu uns presentinhos aqui, tipo, ah, tô tão tristinha, sei lá, minha mãe morreu aqui, eu nem saí de casa, eu não tô nem comendo direito. Aí você consegue trabalhar, tipo, nossa, sério, tô nem saindo de casa, até queria ter um iFood aqui, só que eu tô sem saldo, tô sem dinheiro aqui, aí o cara te manda o dinheirinho. Ele simpatiza com a sua, ele tem empatia com a sua pesquisa. E você tem empatia ao se importar com ele, ao criar o laço, ele só tá retribuindo. Pode escrever, isso que foi genial pra mim, porque eu não tava pensando dessa forma, tá ligado? Eu tava pensando só no cara, realmente, como se fosse um carado só que é tech. E aí até rolava um remarketing, mas não era um remarketing que eu ia atrás, era espontâneo, tipo, remarketing no sentido do, não fazia um remarketing, mas uma compra, o cara compra mais de uma vez, no caso. Ele mesmo vinha atrás, tá ligado? Porque como eu só jogo pro WhatsApp, quem compra do Instagram fazia isso, até onde eu vou começar a mudar, no caso, o cara já, tipo, meio que criava, já sabia quem era aquela pessoa, porque ele tava no WhatsApp, ela é essa pessoa, né? A modelo tava no WhatsApp, e ao mesmo tempo tava no Instagram. Então eu postava uma história, o cara lembrava, aí ele mesmo ia atrás, tá ligado? Só que não era uma coisa que eu mesmo ia, eu não...